RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer alguns exemplos e vamos aprender a identificar erros do tipo 1 e do tipo 2. E, para isso, nós temos o seguinte. Uma pesquisa nacional mostrou recentemente que a taxa de desemprego em um país é de 9%. O prefeito de uma cidade do interior deseja ver se esse resultado é verdadeiro para a sua cidade. Por isso, ele deseja tirar uma amostra de sua população para ver se a taxa de desemprego é diferente de 9%. Seja P a taxa de desemprego em sua cidade, abaixo estão as hipóteses que ele usará. Ou seja, H é a hipótese nula, ou seja, é a hipótese na qual a taxa de desemprego na cidade é igual à taxa de desemprego no país. E essa aqui é a hipótese alternativa. Ou seja, a taxa de desemprego na cidade não é a mesma da taxa de desemprego no país. E em qual das seguintes condições o prefeito cometeria um erro tipo 1? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Ok, vamos resolver isso juntos? Primeiro, vamos lembrar o que é um erro tipo 1. Nada mais é do que a situação na qual nós rejeitamos a hipótese nula, embora ela seja verdadeira. Então, em geral, erros tipo 1 e tipo 2 acontecem quando você, de alguma forma, contradiz a realidade. Não é algo que você queira fazer, mas esses erros podem ser cometidos. E, nesse caso, o erro seria rejeitar essa hipótese nula aqui, que diz que a taxa de desemprego nessa cidade é de 9%, que é igual à do país, sendo que, na verdade, é de 9% mesmo. E vamos ver qual dessas alternativas correspondem a isso? Nessa primeira alternativa, nós temos... Ele conclui que o índice de desemprego da cidade não é de 9% quando, na verdade, é. Essa é uma alternativa boa de se marcar. Isso porque o prefeito conclui que a taxa de desemprego nessa cidade não é de 9% quando, na verdade, é. Ou seja, ele está rejeitando a hipótese nula. Portanto, esse seria um erro tipo 1. Mas vamos ver as outras alternativas. A alternativa B diz o seguinte. Ele conclui que a taxa de desemprego na cidade não é de 9% quando, de fato, não é. isso não é um erro. Porque se ele concluiu que a taxa de desemprego não é de 9% e, de fato, ela não é, isso não é um erro. Na alternativa C, nós temos... Ele conclui que a taxa de desemprego da cidade é de 9% quando, de fato, é. Isso também não é um erro, porque se a taxa é de 9% e ele concluiu isso, ele acabou acertando. Na alternativa D, nós temos... Ele conclui que a taxa de desemprego da cidade é de 9% quando, na verdade, não é. Esse é um erro, mas não é um erro tipo 1. Isso porque a hipótese nula não é verdadeira e ele está dizendo que é. Esse é um erro tipo 2. Basicamente, uma maneira de pensar nesses tipos de erros é... Eu estou cometendo algum erro? Se sim, eu estou rejeitando algo que é verdadeiro ou estou deixando de rejeitar algo que é falso? Quando você rejeita algo que é verdadeiro, você está cometendo um erro do tipo 1. E quando não está rejeitando algo falso, você está cometendo um erro tipo 2. Com isso em mente, vamos fazer mais um exemplo aqui. E temos o seguinte aqui. Uma universidade está indecisa se deve construir outro refeitório. Eles planejam pesquisar uma amostra de seus alunos para ver se há evidências de que a proporção interessada é superior a 40%. Caso seja necessário, fará a construção de um novo refeitório. Seja P a proporção de alunos interessados na construção de um novo refeitório, abaixo estão as hipóteses que serão usadas. Então, nós temos essas duas hipóteses. Sendo que essa aqui é a hipótese nula, que são a proporção de alunos interessados na construção de um novo refeitório. E aqui a hipótese alternativa, que são a proporção de alunos que não estão interessados. E o que causaria um erro tipo 2 nesse contexto? De novo, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Vamos fazer isso juntos, então. Primeiro, temos que lembrar o que é um erro tipo 2. Para cometer esse erro, nós teríamos que tomar a decisão de não rejeitar a hipótese nula quando, de fato, essa hipótese nula é falsa. Para acontecer isso, essa hipótese nula aqui tem que ser falsa, o que significa que mais do que 40% dos alunos querem um refeitório novo. E sabendo disso, você não construiria um refeitório novo. É como se as pessoas da universidade dissessem não tem tantos alunos interessados nesse novo refeitório, mas, na verdade, tem muitas pessoas interessadas. E, na alternativa A, nós temos não considerar a construção de um novo refeitório quando deveriam. Essa alternativa é um erro tipo 2. Na alternativa B, nós temos não considerar a construção de um novo refeitório quando não deveriam. Essa seria uma decisão correta, não é? Na alternativa C, temos considerar a construção de um novo refeitório quando não deveriam. Esse é um erro no qual nós rejeitamos a hipótese nula, mesmo ela sendo verdadeira. Esse aqui é um erro tipo 1. Na alternativa D, nós temos considerar a construção de um novo refeitório quando deveriam. Esse não é um erro, né? Esse é um acerto. Então, essas duas alternativas representam acertos e não erros. Portanto, o que causaria um erro tipo 2 nesse contexto seria não considerar a construção de um novo refeitório quando deveriam. E eu espero que você tenha entendido a diferença entre erros do tipo 1 e erros do tipo 2. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!